Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos falar sobre filtração dos raios-x. Se esse assunto foi importante para você, já se inscreve aqui no nosso canal, curta aí o nosso vídeo e vamos aprender então sobre filtração dos raios-x. Então, vale lembrar que a função dos filtros no equipamento de raios-x, eles têm a principal função de absorver a radiação de baixa energia, exatamente porque esta radiação não contribui em nada para a formação da imagem e somente deposita uma dose adicional na superfície do corpo, da região que é a ser radiografada do paciente. Esta filtração, ela também reduz a intensidade do feixe e consequentemente aumenta a energia média. Então, você vê aí nesse gráfico, se nós não tivéssemos nenhuma filtração, nós teríamos um perfil desse gráfico azul. Esse seria aí o número de fótons que atingiria o paciente em função da energia desses fótons em Kev. Com a filtração inerente que está em verdinho, aí nós vamos ter aí, que eu já vou explicar, uma filtração que a gente não consegue evitar e aí, no caso, a filtração total. A filtração total vai ser a somatória exatamente da filtração inerente mais a filtração adicional. Então, vamos ver o que é a filtração inerente. Esta é uma filtração que ocorre no feixe útil, naquele feixe que é produzido no interior da ampola. E aí, que filtração vem a ser essa? É uma filtração no quando o raio-x passa pelo vidro da ampola, o vidro plumbífero, porque essa filtração a gente não consegue evitar. E também, quando esse raio-x, esse feixe de raio-x, passa pelo óleo que resfria o tubo de raio-x. A gente também não consegue evitar. E também, quando ele passa aí pela janela da cúpula, onde fica o tubo de raio-x. Então, esses três materiais contribuem para essa filtração inerente. E ela corresponde, ela tem uma filtração aí equivalente a 0,5 milímetros de alumínio. E outra coisa extremamente importante, que essa filtração inerente, ela tende a aumentar com o passar dos anos. Mas por que ela aumenta? Exatamente porque o tungstênio do alvo e o tungstênio do filamento vão se vaporizando ao longo dos anos. E aí, esse vapor de tungstênio vai se depositando na ampola, no vidro aí do tubo de raio-x. E que, consequentemente, acrescenta uma camada, mesmo que seja pequena, de tungstênio na ampola. Então, tende a criar aí uma filtração adicional também. Então, isso vai, com o passar dos anos, aumentando. E o que vem a ser a filtração adicional? Então, essa filtração é a que o fabricante coloca aí na saída do feixe útil, que tem a principal finalidade do filtro, como a gente já falou lá no início, que é absorver a radiação de baixa energia, que é aquela que não contribui para a formação da imagem. Como consequência, aumenta a energia média e endurece o feixe. É isso que a gente fala, né? Endurecimento do feixe. Então, vai tirar aquelas radiações que não interessam para a formação de imagem. E, como consequência, essa filtração adicional, ela afeta também a quantidade de raio-x. E, ainda falando dos filtros, existem aqueles que são chamados filtros compensadores, que você está vendo aí. Quando a região que vai ser radiografada, ela não é muito regular. Então, esses filtros, eles têm a principal função de produzir uma imagem mais uniforme. E aí, você está vendo quando a parte a ser radiografada, tem variações de espessura. Você está vendo o pé aí, que tem essas variações de espessura. E esse filtro, que tem um formato de cunha, ele compensa essas regiões de diferentes espessuras. Então, esses filtros compensadores, eles são usados também na tomografia. Então, veja aí, o Boltai, por exemplo. Então, não é o filtro... É que ele tem um formato regular. Ele tem um formato diferenciado, uma região mais espessa, uma região menos espessa, para fazer essas compensações. E aí, quando a imagem é formada, se forma uma imagem mais uniforme. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre filtração do feixe de raio-x. E se esse vídeo for útil para você, compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, para que cada vez mais pessoas estejam engajadas em conhecer, em aprender muito. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!